Oi, oi, Butterflies! Eu estou botando de novo o vídeo de impostos aqui porque o meu exemplo não tinha ficado muito claro, ficou bem estranho. Graças ao Marcos eu consegui ver isso. E eu espero que dessa vez fique mais claro e vamos ao vídeo. Aqui na Nova Zelândia as taxas de impostos é bem claro, tá? Não é muito complicado, não tem vários impostos cobrados, então fica bem simples de entender como funciona. Aqui na Nova Zelândia a gente tem algumas taxas de impostos cobrada referente a quanto você ganha anualmente, tá? Então, por exemplo, se você ganha até 14 mil por ano, você cai na taxa de 10,5%. Se você ganha entre 14 mil e 1 até 48 mil dólares, você cai na taxa de 17,5%. Se você ganha entre 48 mil dólares e 1 dólar até 70 mil dólares, daí a taxa fica 30%. E se você ganha mais do que 70 mil dólares por ano, é 33% o imposto de renda. Só que isso é um pouquinho difícil de calcular e eu descobri uma ferramenta maravilhosa do governo, que é uma calculadora que você coloca quanto você recebe por semana e já te diz quanto você vai pagar de imposto no seu salário. Então é muito bom. E esse foi mais um motivo pelo qual eu preferi fazer outro vídeo pra vocês. Eu também quero explicar sobre o ACC, mas esse eu vou deixar pra um outro vídeo, tá? Na Nova Zelândia a gente não paga só o imposto de renda, a gente também paga o GST, que é um imposto de produtos e serviços. Todas as coisas na Nova Zelândia tem esse imposto, a não ser o aluguel. O aluguel não tem, tá? Então tudo é 15%. Se você comprar uma fruta ou se você pedir um serviço pra alguém, pagar algum design, alguma coisa assim, vai ser incluso 15%. As empresas têm um imposto fixo de 28%. E se você tem uma empresa pequena que você trabalha sozinho, você pode tirar todo o lucro, no caso, todo o lucro da empresa seria o seu salário, e aí em vez de pagar esses 28%, você pagaria o seu imposto de renda, se caso você não deixe lucro na sua empresa. E esses 28% é também flat, é também uma taxa só. E eu também queria dar um update aqui, dizendo que o salário mínimo no momento por hora é 15,75. Num vídeo anterior que eu tinha feito há muitos meses atrás, era um pouco menos o salário mínimo, mas agora está 15,75. E semana que vem eu vou postar o vídeo incluindo o ACC, mas por favor, vão nessa calculadora que está aqui embaixo, já calcula o ACC que você paga do seu salário, e também já calcula o valor descontado do imposto. Eu queria ter escoberto essa ferramenta antes de ter gravado o primeiro vídeo, mas nunca é tarde, e aqui está o vídeo para vocês, com mais essa informação que é muito importante. Então compartilhem com pessoas que vocês conhecem, que querem saber como funciona aqui na Nova Zelândia, porque essa calculadora já calcula para vocês, e daí fica mais fácil para vocês saberem quanto vai ser cobrado o imposto de renda de vocês. Tá bom? Eu vejo vocês no domingo, eu também queria agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, aí a gente já tem mil butterflies, e eu fico muito feliz, eu adoro vocês, eu adoro essa troca que a gente faz, eu aprendo tanta coisa com vocês, e eu sou muito, muito, muito grata, e a gente se vê domingo! Um super beijo, e até mais! Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de